O que horas ainda, Zé? Nossa Senhora! Isso é muito mais fácil do que 75 vitórias. Eu escalei... Quero ir por onde? Vou bastar abaixo, mano. Ah, mesmo. Vou pela esquerda aqui, então. Aqui na cobertura. É. Vou começar a dar uma adiantada, ela já está aí. O inimigo sabe que eles estão em local. Tem um inimigo aqui. A porra, pegou! Pegou o rumo da estrada. Pegar o carro ali. Pegou o carro ali. A gente acusou tudo ali eu sei. Ah, é. Que bom, hein. Vai apropelar essa escada. Eu vou mais para o xerdinho aí Tá Beleza Modo pincer, cada um pega de um lado Nossa porra E aí 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 Oh Pô Ela tá pro meu desafiado Olha, os caras são matos, vamos ver Já deixa o louco aí, olha, na frente Ah, porra Nossa, cara filha da mãe, cara, vai parar de trás Claro, a cara está pegando o olho Seleu o olho, o cara está pegando o olho Tiremos preparado, para a launch O que? Ele está pegando o olho Ele está pegando o olho Ele está pegando o olho Ah, corre aqui para cima Abre aqui Tá até aqui Ficou Estou indo Estou indo Estou indo Estou indo Eu cheguei no estrelas pra travar, mas ele matou Ih, acabou estrelas Que nó Eu não entendo Ele fez 7x1, brasil, ela é muito difícil Hehehe Eu não vou atingir, eu não vou atingir Ah, parou o movimento ali Eu não vou atingir Ah, eu não vou atingir Um beijo, que tremor Estou pronto para atingir no target É, eu estou atingindo no target É, eu estou atingindo no target Tá bom Estou esperando pra atingir no target Estão esperando por acertar Tá bom Estou esperando pra acertar para essa foto para virar nossa estão com duas está tendo um pouco difícil e atendido mas jogamos bastante Partida bonita Afubei ali Eu não matei ninguém antes Não matei, matei Mas siga com o ponto Boa Não foi Qualquer uma É Que quem deve chegar Matou 3 Se tiver Este lugar Oavo Eu não vou Ano Eu não sei Eu não sei Ter Eu não fiz Eu não fui Eu não fui Não fui O que é isso? O que é isso?